A minha proposta é que a gente tenha um PAA municipal, que é um programa de aquisição de alimentos municipal. A exemplo do PAA federal, nós precisamos destinar parte do orçamento do município de Caxias para a agricultura, para que a prefeitura faça a compra dos produtos da agricultura e que eles possam ir para a merenda escolar, para a saúde ou para a assistência social. Só um exemplo, vamos supor que o município destine um milhão de reais para o programa de aquisição de alimentos do município. Então você tira um milhão de reais do orçamento, gente, um milhão de reais do orçamento da prefeitura é quase um troco, né? Se a gente for observar, hoje o orçamento da prefeitura de Caxias está em 700 milhões de reais. Dá para tirar um milhão de reais e botar no programa de aquisição de alimentos e beneficiar com isso a agricultura do município. Você pode simplesmente destinar uma parte desse recurso para a compra dos produtores que já estão cadastrados na Secretaria de Agricultura do município, aqueles que fornecem, se novos quiserem fornecer também, o município financeiro. E assim a gente valoriza a agricultura familiar, que é essa agricultura que coloca a comida na mesa das pessoas. É minha força!